Vamos praticar a eutanásia nesse amor Dá pena ver o assim lutando pra sobreviver É cruel demais, seja o motivo lá qual for Ferir um sentimento e deixá-lo assim sofrer É melhor pra nós que o nosso amor descanse em paz Que vê-lo tristemente nas manchetes de jornais Eu já tenho até um epitáfio pra escrever Aqui jaz a paixão de um coração que soube perder Você com seus direitos desumanos Deixou seu desejo cigano ir em busca de uma aventura E eu fiquei no seu segundo plano Não há nada que me convença de que essa doença tem cura Por isso, hoje eu tiro meu time E não vejo crime em matar esse amor Melhor que ele morra em mim do que dele eu morrer Por isso, hoje eu tiro meu time E não vejo crime em matar esse amor Melhor que ele morra em mim do que dele eu morrer Vamos praticar a eutanásia nesse amor Dá pena vê-la assim lutando pra sobreviver É cruel demais, seja o motivo lá qual for Ferir um sentimento e deixá-la assim sofrer Você com seus direitos desumanos Deixou seu desejo cigano ir em busca de uma aventura E eu fiquei no seu segundo plano Não há nada que me convença de que essa doença tem cura Por isso hoje eu tiro meu time e não vejo crime em matar esse amor Melhor que ele morra em mim do que dele eu morrer Por isso hoje eu tiro meu time e não vejo crime em matar esse amor Melhor que ele morra em mim do que dele eu morrer Música